Quando você faz a contratação da proteção veicular do seu veículo com a SigaBem, você vai receber um boleto com a taxa de adesão e a primeira parcela. A partir do momento que você faz o pagamento, nós já vamos fazer a vistoria do teu veículo. E a partir disso você já está protegido. Esse processo pode demorar menos de uma hora, vai depender da pressa, da agilidade que o cliente quer para andar protegido com o seu veículo. Legenda Adriana Zanotto